Dia 8 de março, dia internacional das mulheres e o dia também escolhido e marcante para a história do município de Juína aonde o oitavo comando regional inaugurou nesse dia 8 a sala da mulher, a sala da Patrulha Maria da Penha Hoje é dia de gratidão, de felicidade, estamos aqui hoje fazendo a entrega da sala de acolhimento da Patrulha Maria da Penha esse aí foi fruto de uma construção da parceria pública e privada junto com a polícia militar então a gente fica feliz em poder proporcionar um ambiente mais seguro, acolhedor, mais reservado a essas vítimas de violência doméstica para a gente continuar trabalhando em rede e protegendo essas vítimas Olha, é algo que a sociedade juinense já vem trabalhando nessa pauta de buscar um acolhimento melhor às mulheres já o ano passado já foi feita uma sala lá na Polícia Civil, onde já tem esse atendimento especializado voltados à mulher e agora também aqui na Polícia Militar, no oitavo comando Dar os parabéns a todos, parabéns a toda a equipe que participou, atendendo o coronel Elvis à frente do comando que vem para instalar essa sala, então assim, dar os parabéns e falar para a sociedade juinense que as lutas são grandes, as conquistas também são e a gente tem trabalhado em prol dessa segurança pública, também voltada à segurança da mulher A gente tem avanços que precisam ser implementados e esses avanços não são de ordem legislativa A gente já tem uma quantidade enorme de leis que protegem a mulher Então o que a gente precisa efetivamente é transformar essa legislação em equipamento acessível às mulheres Então de nada adianta a gente ter legislações bonitas se a gente não tem efetividade delas Então cada equipamento que é ofertado no município é a concretização da ideia lá do legislador Ele pensa na legislação, mas pensa ela sendo operável na prática Então fico feliz com a iniciativa da polícia militar por mais essa proposta e mais essa entrega de equipamento público à comunidade Parabéns A discussão da violência doméstica é uma discussão que permeia todas as instituições, não é só da segurança pública É de todos, seja cidadão, empresário e o poder judiciário evidentemente tem de ter uma parceria permanente e incisiva nessa discussão O que a sociedade pode fazer é levar o conhecimento das autoridades, qualquer cenário que eles percebam que pode estar havendo uma violência contra a mulher Não basta não agredirmos, é preciso repudiar essa conduta de agressão Então se um vizinho, um amigo, um profissional da saúde, da estética, de uma loja, qualquer lugar Se tem conhecimento, conversa com essa pessoa, às vezes ela não quer levar adiante, às vezes conversando ela leva adiante Então é importante que as pessoas realmente tenham essa sensibilidade de perceber que às vezes está diante de uma violência doméstica E a vítima não consegue escapar exatamente por falta de força, falta de apoio Então a dica que eu dou é que as pessoas conversem e tenham sensibilidade e conheçam, procurem os órgãos que lidam com a violência contra a mulher Para saber como agir, porque muitas vezes o cidadão que está distante da violência contra a mulher Ele não sabe quais os equipamentos, quais os mecanismos que ele pode utilizar Um deles é vir na polícia, é utilizar os telefones úteis que a polícia disponibiliza, a ouvidoria da mulher disponibiliza O fórum, a delegacia, o CISC, e leva isso, ainda que de forma anônima Hoje essa mulher que sofre violência doméstica, ela vai ter um espaço todo especial, um espaço humanizado Onde ela vai ser atendida com mais qualidade, onde ela não vai se sentir constrangida Não vai ter a presença de outras pessoas circulando no ambiente Então nós vamos ter comodidade para atender essa mulher e atender os seus filhos também Então é com muita alegria que hoje nós estamos inaugurando essa sala de atendimento humanizado